Pessoal, hoje eu e meu amigo Matheus do canal Monster Aqua vamos fazer um aquário aqui, montar um aquário simples pra galera que tá iniciando agora no aquarismo, tá? Então pro pessoal que ainda tá perdido, não sabe o que pode comprar, né? E antes disso, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal da Ecotop, tá? Agora a Ecotop tá com o canal e lá eu vou apresentar os vídeos. Às vezes o Matheus também vai aparecer, como é nesse caso agora. Se a gente se encontrar aqui, com certeza nós vamos fazer vídeos pra lá, tá? Então convido todos vocês a se inscreverem no canal da Ecotop, canalzinho novo ainda. Então a gente vai fazer alguns vídeos lá com certa frequência. Não tanto quanto no canal Mr. Beta ainda, mas a gente vai estudando a possibilidade pra aumentar o fluxo de vídeos lá, tá? De qualquer forma, o convite está feito. E hoje, pra gente começar um dos primeiros vídeos no canal da Ecotop, nós vamos, ó, mostrar pra vocês algumas opções mais em conta, né, não, Matheus? Que a gente encontra aqui na Ecotop. Então quem for do Rio de Janeiro, quer comprar um aquário como esse daqui, fique à vontade, é só vir aqui. Inclusive tem alguns itens que são ainda mais baratos, que infelizmente não tem nesse momento, né? Mas tá pra chegar ainda. Exatamente. Mas a gente separou aqui alguns aquários, um aquário e alguns equipamentos bem legais aqui pra vocês, tá? A gente decidiu separar isso aqui, mas uma intenção de ser um custo-benefício bonito também, né? Sim, pra ficar legal. Que traga qualidade pro aquarista também, não só muito barato. Exatamente. Às vezes o barato sai caro também, né? Com certeza. A começar, claro, com o vidro. Exatamente. Que o vidro, ó, pessoal, é um vidro curvo, tá? Olha que legal. É um aquário de vidro curvo, aqui a gente tem lapidado também, né? Pra galera que, quando for fazer manutenção, não se cortar no vidro. Tem um acabamento muito bacana também. É um vidro único na frente. É um aquário da Ocean Tech. Esse aquário, ele tem 24 litros no total. Tem até as medidas aqui, ó. Isso. Pra vocês verem a medida aqui. 40 de comprimento, 22 de largura e 27 de altura. Uma medida boa aí, né, Lincoln? Pro iniciante. Com certeza. Pra gente começar primeiro o aquário. Uma medida muito bacana que a gente normalmente recomenda, porque não é um aquário nem minúsculo, né? Não chega a ser um aquário igual a abeiteira, que a gente nunca recomenda, né? De 2, 3 litros. Que é horrível. Mas também não é um aquário gigantesco, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de fazer um investimento mais alto inicial, né? Com certeza. E aqui, se a pessoa quiser dar uma mansão pra um beta, pode colocar um beta. Ficaria perfeito. Pode colocar também um carduminho aqui. Por exemplo, uns gupes. Dá pra entrar uns gupezinhos aqui. Dá pra colocar também uns neonzinhos. Neocaridina. Neocaridina também dá pra colocar. Umas rásboras também, que são peixinhos pequenininhos. Enfim, peixinhos de pequeno porte. Baia-cua não. Baia-cua não. Que ele fixe também, fica legal aqui. Então tem muitas opções aí de peixes de pequeno porte. E até mesmo de invertebrados. Sem dúvida. Então esse é o aquário que tá na faixa de R$ 130,00, né? R$ 130,00. R$ 130,00. Um aquário curvo, ó. Com acabamento super legal, bonito. Então o valor tá muito interessante. Tá bem bacana mesmo. E também temos aqui o substrato. Escolhemos essa opção aqui, porque é um substrato mais em conta, né? É um substrato inerte. Dá pra começar por um iniciante que não quer abusar um pouco de um plantadão ainda, né? Mas dá pra começar com um substrato bem bonito. Esse aqui é da Franco-Gagno, né? Franco-Gagno, é. A gente escolheu aqui esse substrato com essa granulometria específica aqui, que é uma areia de número zero, que chama, né? É porque ele não é nem aquele cascalho muito denso, nem aquela areia de duna que a gente chama, né? Que é muito fina. Por quê? A gente escolheu o intermediário. Porque o intermediário, ele compacta, não fica tanto tempo de suspensão quanto a areia de duna. E também não deixa acumular sujeira. Principalmente pra peixe de fundo, né? Que cavuca muito substrato e levanta aquele substrato. Sim, exatamente. E a quantidade, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida da quantidade, né, Lincoln? De quanto substrato colocar no meu aquário. Aqui a gente selecionou, a gente coletou 5 quilos ali da prateleira, né? Porque a gente leva em consideração também as medidas do aquário. Sim. Normalmente a gente leva em consideração 5 centímetros de camada, né? Em média, dentro de um aquário. O que a gente faz? A gente pega o comprimento do aquário, a largura e a altura da camada de substrato. Então é 40 centímetros vezes 22 vezes 5, né? E aí ele vai te dar um resultado de 4 dígitos. É só você dividir por mil que vai dar o valor em quilos. E aqui no caso deu 4 quilos e 400. A gente arredondou pra 5 logo. Basicamente o que a gente leva em consideração é uma camada aí de 5 centímetros, né? Pra ter um substrato bem bonito, bacana, pra trabalhar bem. É, que aí pra dar uma profundidade também começa com um rasinho aqui na frente e vai deixando ele mais altinho pro fundo pra dar aquela profundidade bacana. Isso aí. É claro que se a pessoa quiser dar mais noção de profundidade ainda, adiciona um máximo 2 quilos a mais aí. É, pra ficar bem altinho, né? Porque, assim, vai chegar um momento que você, por conta da largura do aquário, você não vai conseguir acumular tanto substrato na parte da frente. Ele vai continuar caindo pra parte da frente, não, pra parte de trás. Ele vai continuar caindo pra parte da frente. Então, de 5 a 7 quilos, vamos botar aí, pessoal, né? Um aquário desse tamanho de substrato já vai muito certo. É, e por ser inértil, é mais simples, acaba sendo mais barato também, né? Vem mais em conta. Então o preço tá aparecendo aí pra vocês, tá, pessoal? Agora vamos falar sobre luminário, ó. A gente separou também uma luminária que essa daqui é da... Ocean Max. Ocean Max. É desconhecida ainda no mercado, né? A pessoa não conhece muito. Só que aqui na Ecotop acabou dando muito certo por conta do preço dela, né? É uma luminária honesta, galera. Não é aquela luminária que vai fazer milagre no seu aquário. Mas é pra ficar bonitinha dentro do aquário. Ela vai iluminar o seu aquário. Toca até algumas plantinhas, né? A gente já fez teste em aquário marinho com essa luminária, com corais soft. E funcionou? Funcionou. Não foi nada assim absurdo. Nossa, os corais cresceram muito rápido. Não. Ela tava mantendo ali os corais. E nós deixamos essa luminária durante um ano. Tocando esse aquário, né? Com esses corais. Evoluindo os corais. Mas não foi nada absurdo. Então, é uma luminária honesta. Cara, 111 reais. Essa luminária aqui. 111. E ela tem LED azul e branco. Ela tem na disponibilidade azul e branco e rosa e branco também. No caso dessa aqui, é azul e branco. Tem um acabamento bacana, legal. Vai ficar bonitinho no teu aquário. E vai conferir a função aí. De repente, até se você quiser manter uma Nubia. É, uma plantinha de baixa demanda, né? Isso. Vai conseguir manter também de boa. Show de bola. Então, temos aí a luminária agora. E o que chamamos de coração da aquário, né? O sistema de filtragem. O filtrinho aí. Isso aí. A gente selecionou aqui o filtro Hang-On HF100 da Ocean Tech. Que é também um dos melhores custos-benefícios que a gente tem aí no mercado. Esse daqui, ele diz que toca aquários até 40 litros. Então, prestar muita atenção nisso aqui também. Até 40 litros. Ou seja, 40 litros seria o máximo pra esse filtro aqui. E eu nunca levo em consideração, Oli, o que o fabricante recomenda, né? É claro que depois de tempo a gente vai pegando o feeling ali dos aquários. Eu sempre procuro calcular a vazão da bomba principalmente. Eu sei que isso é muito relativo. Depende de marcas, né? Tem marcas que dão em consideração uma coisa, outras levam outras coisas em consideração. Mas no caso aqui do Ocean Tech, por exemplo, 180 litros hora. Tocaria tranquilamente um aquário de 18 litros, por exemplo. Fácilmente. Então, a gente pega o volume de água do aquário, né? Esse aqui tem 24 litros. Então, um filtro de 240 litros hora, tocaria tranquilamente esse aquário aqui. Veja uma coisa aqui, um aquário de 18 litros. Tocaria tranquilamente esse filtro aqui, 180 litros hora, um aquário de 18 litros. Como a gente tá numa margem aceitável, né? A gente leva em consideração de 6 a 10 vezes ali o volume de água do aquário. Esse filtro aqui, respeitando também a fauna que você vai colocar aqui dentro. É isso que eu ia comentar agora, né? É pra socar de peixe pra caramba aí dentro, que senão o sistema de filtragem não dá conta. Exatamente. Esse filtro aqui costuma dar conta tranquilamente, cara, de um aquário desse aqui. E tem também um upgrade, né? A gente vai fazer melhor. Tem que ter, ó. Olha aqui, são as mídias nano, bioglás mini, né? Da Ocean Tech. São mídias biológicas bem pequenininhas, ó, de vidro sinterizado. Aqui cabem... Esse daqui, na verdade, ainda sobra. Sobra, sobra. E, cara, um pacote desse. Ainda cabe pra mais... Dá uns dois filtros desse, cara. Dois filtros desse, fácil. Dois filtros desse, cara. Facilmente. E é baratinho esse aqui, né? É barato, R$9,50. R$9,00 aí. Tá vendo? Uma embalagem dessa daqui... Hoje eu não tenho mais desculpa de ficar quebrando o tijolo, botando brita dentro do filtro. Não compensa mais, pô. R$9,00. Esse aqui é muito mais barato se a gente for parar pra analisar, né? Pô, vai comprar um tijolo ainda pra quebrar, vai sujar tudo. Botar pra lavar o tijolo ainda, como antigamente o pessoal fazia, né? Brita também, telha também. Sem contar com a eficiência, né, do material. É muito mais. A bioglás, as mídias de vidro sinterizado, né? Elas possuem uma superfície pra colonização de bactérias muito maior do que um carro. Porque telha é grande inteiro. Com certeza. Então isso daqui, por mais que um tijolo, um tijolo seja mais barato do que um pacote desse aqui, né? Falando agora de custo-benefício aqui, isso é muito na frente pela área que tem, né? Pra colonização de bactérias. Então a gente seleciona aqui também, viu? A glass da Ocean Tech. E que não pode faltar aqui, né? Termostato. Termostato. Que vai manter a água estabilizada, a temperatura da água. Não é só... O pessoal acha que o termostato é só pra esquentar a água. Não. Não, é pra manter a água com a temperatura estabilizada. Isso aí. Tá? Porque é o que pega muito no peixe. Por exemplo, tem aquela oscilação no inverno. Tipo assim, de dia tá calor. Aí a temperatura tá lá, sei lá, 26 graus. Aí chega a noite e despenca pra 20. Arrebenta a saúde do peixe. Às vezes até a diferença, né? De temperatura do dia pra noite é até maior, né, cara? É até maior. Aqui em Janeiro e São Paulo, então, não se fala. Às vezes de dia você tem 30 graus e à noite você tá batendo 16 graus. Pois é. É quase pela metade. Por isso que tem que ter esse cara aqui. Independente da região. Eu sei que tem gente que fala, ah, mas a região que eu moro não tem variação. Cara, entre dia e noite, com certeza vai ter. Isso. Não tem jeito. Então o termostato é um investimento que, pô... É uma segurança do peixe, né, pessoal? Então assim, vale a pena. Esse aqui tá 90 reais. 90 reais. De 25 watts. É só colocar atrás do aquário, escondidinho, porque eu sei que é feio. É um equipamento feio, não é muito bonito esteticamente, mas dá pra esconder com decoração. Que falar em decoração, ó, pode esconder, inclusive, ó, atrás de uma raiz, por exemplo. Olha que raiz bonita. Colocando aqui dentro do aquário, ó, da forma como vocês acharem mais interessante. E pronto. Aí pode botar rochas também. Tem um monte de rocha aqui atrás também. Tem uma variedade enorme. Tem uma variedade gigante. Tem um pequenininho já, ó, aqui, ó. Já quebradinho, tá vendo? Aqui tem uma famosa peabal, né, que são velho e bom seixo, né? Só que isso daqui é cinza. Fica ligado também nas rochas, que tem algumas rochas que alcalinizam a água do aquário, né? Tem como a Seriú, né? Seriú alcaliniza um pouco, né? Sim, a Seriú costuma alcalinizar um pouco a água do aquário. A Seriú, rochas marinhas, de um modo geral, costuma alcalinizar a água do aquário. Isso. É, basalto também. O basalto costuma alcalinizar um pouco, mas alcaliniza a água do aquário. Então fica ligado também no tipo de rocha que você vai selecionar. Pergunta ao vendedor que tá te atendendo ali. Ô, cara, pega o celular, Google. Hoje em dia... Muita informação. Muita informação com facilidade. Pois é, exatamente. Numa eventual necessidade como essa, tá na loja de aquarismo, às vezes não tem ninguém pra te atender, ou de repente a gente sabe que não é toda loja que tem bons atendentes, né? Infelizmente. É a realidade. Então... Mas se vierem aqui no Ecotop, com certeza vão ser bem entendidos. Com certeza. Isso é uma certeza. Então dá uma pesquisada antes de você levar a rocha pra sua casa. Substrato também. Tem vários substratos por aí que acabam alcalinizando a água do aquário. O próprio basalto também, né? O basalto, sim. Substrato basalto. A concha moída, a aragonita, que já são substratos voltados pra aquários marinhos, mas só que tem gente que usa em aquário de água doce. Dolomita também. Dolomita. Então vamos ficar ligados que tem substrato também que alcaliniza a água do aquário. Até mesmo algumas areias, né? Diz que é inerte, mas às vezes ela tem alguns fragmentos ali de concha moída que acaba subindo um pouquinho o pH da água. Exatamente. Aproveitando que a gente já tá falando disso, algumas mídias biológicas... É, também tem isso. Hoje em dia é um pouco de raridade, vamos dizer assim, né? Alguma mídia alcalinizar. Sim. Mas existem algumas mídias, principalmente mídias que são de origem natural, que acabam alcalinizando a água do aquário. Então lê o rótulo lá na embalagem da mídia que normalmente vem escrito lá de boa pra você. E aí ficou pro final aqui, ó. Vou deixar contigo. Esse cara aqui, ó. O Prime, tá? O Prime nada mais é que um condicionador de água. Ele serve pra condicionar a água pra poder receber os animais, tá? Então, por exemplo, a nossa água que a gente recebe da torneira vem com cloro, cloramina, metade pesada, não é não, Matheus? Então a gente utiliza o condicionador. Não é anticloro. O anticloro acabou. Essa é coisa do passado já. Aquele anticlorozinho de dois e pouco, cinco reais. Vamos investir um pouquinho mais. Isso aqui é super econômico. Rende muito, cara. Rende muito. Um negocinho desse, cara, pra um aquarinho desse tamanico aqui, cara, é meses. Meses. Lembrando aqui escrito na embalagem, quantos litros uma embalagem dessa que trata, ó. Uma embalagem dessa daqui, cinquenta ml. Dois mil litros. Dois mil litros de água. Dois mil litros. Cinquenta ml de Prime trata dois mil litros de água. Então você vai... Tá mais de um ano, então. Fazer um cálculo aí de... Pega o preço do produto e divide por dois mil pra você ver quanto que ele rende. Faz isso com outros condicionadores de água pra você ver, né, que o Prime, até comparado com alguns mais baratos aí no mercado, ele vai valer muito mais a pena. Ele vai render muito mais comparado com os outros. Hoje, do mercado, é um dos que mais rende, cara. É. Muito bom mesmo. E além disso, ele ajuda também a neutralizar a amônia, né? Exatamente. Em caso de emergência, ele não vai eliminar a amônia. Não, não. Ele dá uma neutralizada. Que é aquela emergência na hora, pô, deu pico de amônia. A gente vai utilizar a dose recomendada que tem aqui, tá? Pra poder neutralizar, deixar ela ali neutralizada até o aquarista poder resolver. Aí já entra com um acelerador biológico, né? Faz uma TPA pra poder dar uma segurada e não perder peixe, tá? Exatamente. E aqui ela basicamente vai transformar a amônia em um composto não tóxico pro peixe. Ele não vai tirar a amônia, vai remover a amônia. Não vai tirar. Ele dá uma neutralizada ali. Ele dá segurada na amônia. Tanto que na hora da medição, ele zera. Mas não zerou, de fato. Então você vai entrar com os produtos ali, faz uma TPA de emergência, entra com um acelerador biológico pra poder dar uma enxugada nessa amônia e assim você consegue garantir a segurança do seu peixe. E o bacana também de falar sobre a questão do Prime é que essa condição dele neutralizar a amônia, quando você vai fazer o teste de amônia, normalmente os testes de amônia é amônia total. Ele mostra todos os tipos de amônia que você tem disponível na água do teu aquário. Na forma tóxica e não tóxica. Dificilmente você vai ter um teste no mercado aí que testa só a amônia tóxica do teu aquário. Normalmente é amônia total. Ou seja, se você tiver amônia, que é o NH3, ele vai indicar. Se você tiver amônio, que é o NH4, ele vai indicar também. Então em algumas situações ele acaba... Por exemplo, você tá com o amônia ali no formato não tóxico, que é o amônia. Ele vai indicar que ainda tem amônia ali porque ele faz o teste de amônia total e não somente da amônia tóxica. É importante falar isso, porque eu já vi gente usando e falando que não funcionou. Mas é porque ele simplesmente transforma a amônia em amônio e aí o amônio continua sendo um composto ali de amônia, só que no formato não tóxico, certo? É basicamente isso. Só pra galera ficar ligada aí quando fizer o teste de amônia, vai falar Ah, isso é mentira, não é problema. Não, não, não. Tem nada a diante. Ele não faz milagre, né? Não, não faz milagre, mas ajuda pra caramba também. Faz ajuda, ajuda. Beleza? Então, ó, esse é um aquário básico pra galera que tá iniciando agora. Se quiser depois fazer uns upgrades, botar um substrato fértil, show, pra botar umas plantinhas mais exigentes, perfeito também, tá? Mas esse é um aquário que geralmente a galera começa, né? Não precisa ser necessariamente o vidro curvo, também tem aquele convencional. Mas acho que pra começar, começar bonitinho, né? Com um aquário bonito já, até pra poder prender o aquarista no hobby mesmo, pra ele ter aquele prazer, né? De ver o aquário bonito dele, né? E é isso, pessoal. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? O canal do Matheus também tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado. Assim como o canal novo da Ecotop. Também no primeiro comentário fixado, beleza? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.